Olha, promotores e juízes fizeram um protesto ontem e ontem, contra as mudanças no projeto 10 medidas contra a corrupção. Agora, as categorias fazem e pedem uma mobilização nacional para evitar a aprovação lá no Senado. O primeiro protesto foi em frente ao Fórum Criminal. Servidores, promotores e também juízes da região participaram. Em respeito às vítimas do acidente, com a equipe da Chapecoense, as bandeiras do Brasil e do Paraná foram erguidas a meio mastro. Em nome dos juízes, Mauro Ticianelli leu uma nota em defesa da independência da magistratura e do Ministério Público. Um protesto contra as mudanças feitas e aprovadas na Câmara Federal no projeto 10 medidas contra a corrupção. Para eles, as alterações tendem a criminalizar os que investigam e os que punem. O que pode acontecer é muito simples. Vamos imaginar um exemplo bem grosseiro. Vamos imaginar que um agente da imprensa hoje seja morto por alguém que ficou desgostoso com uma matéria que ele veiculou. O juiz recebendo a comunicação da prisão, se entender da gravidade do fato que há provas, que há elementos, e mantiver a prisão desse cidadão que matou o jornalista, ele estará assumindo o risco de ter que sustentar essa posição. Se no correto processo as testemunhas desaparecerem, as testemunhas não mais quiserem falar a verdade, e esse cidadão for absolvido, ele vai promover um processo contra o juiz pedindo a condenação penal do juiz e vai pedir a sua indenização porque o juiz teria agido com a puja autoridade. Representando o Ministério Público, o promotor Miguel Sogaia chamou o projeto da Câmara Federal de tentativa de calar a justiça. Hoje, cala-se promotores e juízes. E amanhã, quem eles vão querer calar? Quem eles vão querer impedir de trabalhar nesse país? Em Londrina, por exemplo, o Ministério Público e o GAECO são bastante reconhecidos por atuar em casos importantes. Um deles é a Operação Publicano, que investiga a sonegação fiscal e a corrupção por parte de auditores fiscais e também de empresários. Um caso como este poderia não ter o mesmo desfecho se a lei já estivesse em vigor. Eu acho que no meio desse processo que está em curso, isso vem a limitar, eu acho que há um limitador. À tarde, assim como em todo o país, houve também protesto da Justiça Federal. Servidores, promotores e juízes criticaram a desfiguração do projeto original e que tinha mais de 2 milhões de assinaturas. O pedido do judiciário em geral é de uma mobilização nacional para evitar a aprovação do projeto no Senado. Se esse projeto não for, se ele for aprovado no Senado Federal, voltar à Câmara, permanecer como se encontra, a Associação de Juízes Federais, sem dúvida alguma, promoverá no Supremo Tribunal Federal a competência de ação direta de inconstitucionalidade, na medida que o projeto é absolutamente inconstitucional, ele fere o princípio da separação dos poderes. Olha, só para a gente separar tudo o que vem acontecendo aí, para mim, para começar assim, para começo de conversa, o que fizeram durante a madrugada, que implantaram, que os políticos foram lá, agora vai ser aprovado no Senado, né? Vai ser no Senado, por enquanto foram só os deputados, aprovaram esse projeto aí, com o único intuito, é os políticos ficarem realmente livres, livres e soltos para cometerem as maiores atrocidades que é um país. Vamos começar por aí, começar, porque mesmo com o Ministério Público atuante, indo para cima, nós já passamos por uma era, meu amigo, uma onda de corrupção no país, que é coisa absurda, porque a lei tem brechas que prevê isso. Então o cara rouba, mete a mão, afunda o Estado, isso está vendo, está acontecendo no país, está vendo? E os caras não ficam presos, vão lá e olha, repito, o Ministério Público atuando, anteindo para cima, prendendo a Polícia Federal também, só que você vê, dinheiro voltar, muito pouco que volta, os caras são indiciados, são presos, ficam três, quatro meses na cadeia, consegue ali, vamos ajudar nas investigações e vão embora, conseguem um monte de benefícios, então benefícios... Eu, ó, eu sou da opinião, é minha opinião, o cara, o político que é bandido, que é corrupto, e ele não tem que ter benefício da polícia, da justiça, não tem que ter, para começar, entendeu? Então ele vai lá, ah, vou ajudar a polícia, eu até esqueci o termo agora que eles usam, eu até esqueci, ele falhou, mas embora agora, né? Então, mas ó, eu vou, eu ajudo, eu ajudo a polícia, eu vou ajudar as investigações, e daí o que você faz para mim? O que você faz? Diminui a minha pena? Diminui? Aqui, ó, aqui, ó, tem que fazer o seguinte, ah, beleza, não, fechou de bola, você me dá toda a informação e a sua pena vai ser diminuída. Os cambau, depois que ele der a informação, você soca ele no nome dele, político corrupto tem que se lastar, tem que se danar. Agora, a verdade, outra coisa também, precisamos ver da seguinte forma, que acontecem muitos erros, muitas arbitrariedades no judiciário, isso é fato, isso é fato, entendeu? Acontece sim, e juízes e promotores que cometem erros absurdos, tem que ser penalizados também, da mesma forma que todo cidadão comum, todo cidadão comum. O Cid Ribeiro, eu, tô falando eu, Cid Ribeiro, aqui como jornalista, entendeu? Foi citado aí que se um bandido matar um jornalista, você presta atenção na matéria. Tá, você sabe qual que é o maior assassinato do jornalista? É quando ele não pode falar, quando ele não pode noticiar um fato, porque ele fica receoso em tomar um processo e tem que pagar pra bandido. É isso? Você acha que a gente pode falar o que nós podemos? O que nós queremos? Não! Nós vivemos numa falsa democracia, vivemos numa falsa. A gente fala mais ou menos o que eu teria vontade de falar, porque se eu falar, eu saio do ar, amigo. Eu sou processado, eu tenho que pagar pra bandido. Quando a gente coloca informações de políticos corruptos, nós, jornalistas, temos que ter uma cautela pra falar, você sabe por quê? Porque eles usam dos meios que tem, do Ministério Público, em alguns casos, pra ferrar a gente e calar a nossa boca. Então, hoje, hoje, os juízes estão mais ou menos vivendo o que nós, jornalistas, vivemos. Então, por um lado, é brão pra que o pessoal comece a anotar. Ele falou, peraí, gente, nós temos que começar a trabalhar de uma outra forma. Porque nós, nós somos iguais, amigos, somos iguais. Nós temos um único objetivo, é proteger o cidadão de bem da corrupção dos bandidos que assolam o nosso país. Então, imprensa e poder judiciário têm que andar juntos, polícias, forças policiais, andando junto contra bandidos. Porque eu acho um absurdo. Um juiz ou um promotor responder porque ele condenou ou ele prendeu um criminoso, um bandido, isso é o maior absurdo de todos os tempos. Da mesma forma que nós, jornalistas, quando somos processados, quando temos que pagar indenização pra criminoso, pra bandido, por noticiar os fatos. Que é outro absurdo. Então, vamos ter que começar a rever isso também. Agora, nosso apoio vocês têm. Porque a gente vai pra cima, não tenha dúvida. A gente vai pra cima pra evitar o que estão querendo fazer. Porque penalizar o trabalhador e bem fitoris para o criminoso, daí é o fim do mundo mesmo. E aí E aí E aí